Quem é que não gosta de viajar? Difícil! Eu adoro e eu acredito que você também! E pro exterior, então, é uma beleza pra fazer compras! E quando você fala fazer compras, pensar em comprar um iPhone, comprar um iPad... Às vezes, a depender do lugar que você vai, você pega uma fila, não tem a cor que você quer... Então, na dica de hoje, eu vou te mostrar como é que você consegue comprar o seu iPhone da melhor forma possível lá fora e, é claro, como é que você pode ainda economizar, não somente na compra do iPhone, quando você for gastar em dólar, em euros. Hoje a gente resolve esses dois problemas. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? Primeiro problema que a gente vai resolver, como é que você vai comprar dólar mais barato? Ao invés de você ir na casa de câmbio, pegar aquele papel, ficar ali com você... E ainda tem uma falta de segurança, porque a depender do volume que você compra, você tem que andar com aquele dinheiro o tempo todo. Ou você vai esconder no hotel, vai colocar no cofre, ou anda com a carteira embaixo da roupa, tudo por segurança. Para você resolver tudo isso, o que é que você vai fazer? O que eu faço já há alguns anos e eu vou te dar essa dica também para você passar a fazer, que é utilizar a Nomad. É uma empresa onde você vai conseguir comprar os seus dólares nas suas viagens na Europa, nos Estados Unidos. Já em 180 países você vai poder usar sem nenhum problema. E o melhor de tudo, você vai estar com o cartão de débito da Nomad, você consegue comprar o dólar comercial ao invés do turismo, porque o turismo você sabe que é mais caro. E o melhor de tudo, se você chegar para mim, Marília, que nada utiliza o meu cartão de crédito mesmo brasileiro. Então, cuidado, porque quando você utiliza o cartão de crédito, você está pagando um IOF alto quando você utiliza lá fora. e com a Nomad, ao invés de você pagar os 4%, 4,38% que normalmente os cartões praticam, você vai pagar 1%, 1,1% para ser exato. Então, isso é maravilhoso. E o melhor de tudo, Marília, se eu precisar do dinheiro, eu gosto de estar ali com o papel, meu pai é destino. Não, 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 não. Eu gosto do cartão, mas eu gosto de ter o papel ali, não tem problema. Você pode sacar com o cartão de débito da Nomad a qualquer momento e vai ter ali o papel quanto você precisar. Como é, então, que você faz isso e passa a utilizar a Nomad? Eu vou fazer o teste para você começar a ver como é que isso funciona na prática. Vou colocar aqui o QR Code agora que você pode apontar para ele, já baixar o aplicativo aí no seu iPhone. É tudo pelo aplicativo, simples, sem burocracia, você abre a sua conta, não precisa de muita coisa não. Então, é rápido e prático. Ou você pode apontar para o aplicativo, já vai abrir aí para você o aplicativo para você baixar. E o que é que você vai fazer? Quando você abrir o aplicativo, terminou de baixar aí, vai aparecer aqui a tela e você vai ter a opção para fazer um cadastro. Vou começar a fazer isso com você. Você toca, então, nesse botão para fazer um cadastro e aqui você vai seguir respondendo essas perguntas que são importantes. Vou colocar aqui, sou brasileiro. Continuar. Vai colocar o seu nome. Vou colocar aqui o meu nome. Depois, você toca em continuar. Coloca os seus dados, no caso, o seu telefone, como ele está te perguntando. Vai ter que confirmar que esse número é seu com o SMS. Vai precisar colocar a sua data de nascimento. Depois, o seu CPF. Depois, o seu e-mail. E, então, você vai criar a sua senha de acesso ao aplicativo da Nomad. É muito importante para você ter aqui a sua conta. Cria a sua senha segura. E um ponto bem importante é que quando você finalizar essa parte da senha e você, de fato, for criar a sua conta, você vai ver que tem esta opção para você colocar o cupom. Se você utilizar o cupom iaimarilhavim, tudo junto e sem acento, é óbvio que a gente conversou com a Nomad para fazer um presente para você também. Que é o seguinte. Vamos imaginar a compra de um iPhone. Então, você vai mandar para a Nomad mil dólares. Você vai precisar desse valor para comprar, por exemplo, o iPhone 15. E, então, quando você fizer essa conversão, você mandar essa primeira transação para você ter esse dinheiro na sua conta da Nomad, você vai ter um cashback de 2%, no máximo até 20 dólares. Então, por isso que eu utilizei essa ideia dos mil dólares. Ah, Marília, se eu mandar mais, não. Cashback vai ser de 2%, mas no máximo até 20 dólares. Nessa sua primeira conversão. Isso é muito bacana, porque 20 dólares você já vai conseguir converter quase que para comprar um AirTag. Ó, já é um bom presente. E aí, quando você estiver com o seu cartão da Nomad, que você pode colocar no seu Apple Pay, você pode solicitar que o cartão físico chegue na sua residência, e, assim, você sempre vai ter o cartão com você, você vai utilizar onde? Por exemplo, agora, como é que a gente faz a compra de um iPhone através do aplicativo da própria Apple Store. E isso é muito bom, porque evita que você pegue filas, você vai escolher o seu aparelho na cor, na capacidade que você quiser. E no dia do lançamento, quando está todo mundo procurando determinado aparelho, você já vai chegar, já vai saber o seu aparelho, já vai estar lá te esperando. Como é, então, que você compra o iPhone direto na Apple só para retirar lá na loja? É o que eu vou te mostrar agora. Você vai abrir um outro aplicativo, Apple Store. Como é que você faz isso? Você vai abrir o aplicativo da App Store, vai tocar nesse símbolo de buscar, e vai colocar aqui Apple Store. e vai baixar esse aplicativo. No meu caso, ele já está aqui no meu iPhone, e eu tenho a opção para abrir. Quando você abrir o aplicativo, a primeira coisa que você precisa alterar é a região. Por quê? Pode observar que o meu aplicativo, assim como o seu, está todo em português. Por quê? A nossa conta é brasileira. Então, por padrão, ele já vai abrir na região da sua conta, Brasil. Para você comprar o iPhone nos Estados Unidos, ou então na Europa, não tem problema. Você vai primeiro alterar para o país que você vai retirar esse aparelho na loja que você vai visitar. Como é que você faz essa primeira alteração? Trocar o país da loja? Você vai tocar em cima desse símbolozinho que está, no meu caso, o meu Memoji, no canto superior direito. E aqui você tem a opção Ajustes. E então, você, quando deslizar lá para baixo, você tem país ou região. Então, toque nele e escolha, por exemplo, eu vou comprar o meu iPhone agora nos Estados Unidos. Vou colocar aqui Estados Unidos, que está logo aqui embaixo. Vou tocar em Salvar. Espera um pouco. Ele vai atualizar a loja para a americana. E agora, eu já tenho logo aqui em destaque iPhone. E como você pode ver, você pode pegar o Apple Watch, tem iPad, tem os acessórios, tem o Apple Vision, tem tudo aqui. Tudo que você pode comprar na loja vai estar aqui. Vou escolher iPhone. Depois, eu vou escolher qual é o modelo que eu quero. Vou colocar aqui o iPhone 15, por exemplo. E aqui, vou escolher o modelo que eu quero. Quero o iPhone 15. Vou escolher qual é a cor. Vou escolher qual é a capacidade. Vou escolher... É muito importante, se você não vai dar o seu aparelho antigo como parte do pagamento. Inclusive, eu recomendo que você não faça isso. É melhor você vender o seu aparelho aqui no Brasil ou dar para alguém da sua família que você tenha esse interesse. Então, escolha essa opção sem trade-in, sem troca. E é muito importante que você escolha a primeira opção aqui de comprar à vista. Lá nos Estados Unidos, você não tem essas outras opções. Se você não for americano ou não tiver o Social Security, você não consegue utilizar essa forma de parcelamento. Então, é a primeira. É pagamento à vista. E aqui, você não vai atrelar a nenhuma dessas operadoras. E como é que você faz isso? Tocando nessa opção, que é o iPhone desbloqueado, sem nenhum vínculo com nenhuma operadora. E aqui, você tem a opção para fazer o Apple Care Plus, que tem, inclusive, outros vídeos aqui no Entendendo iPhone, onde a gente fala como é que você pode fazer esse cadastro do Apple Care. Aqui é o seguro que se qualquer coisa, um incidente ou um acidente acontecer com o seu iPhone, quebrar uma tela, quebrar uma câmera, e você fizer essa parte do Apple Care, você consegue chegar na Apple e trocar o seu aparelho, fazer esse serviço para trocar a tela, o que for necessário. Então, você pode escolher normalmente para a gente agilizar aqui esse vídeo, vou colocar não, porque aqui um tuita te mostrar como é que você compra, afinal de contas, o Apple Care Plus, você pode adicionar depois. E aqui, você vai ter, logo ali em cima, já mostrou, que por padrão, vai ser entregue em um endereço. Mas, a ideia é que você retire esse aparelho em uma loja que você vai visitar. Como é que você faz isso? Primeiramente, você vai adicionar esse iPhone que você acabou de configurar no seu carrinho, e você toca nesse botão azul, e assim, quando você tocar no carrinho, que está aqui no canto inferior direito, você já vai ter a informação do iPhone que você colocou para fazer isso. E para você finalizar essa compra, você pode utilizar Comprar com o Apple Pay ou então o Checkout, esse botão azul. E o que é que você vai precisar colocar agora? Os dados do cartão de crédito, onde é que você vai retirar esse aparelho. Essas informações é o que vou preencher com você aqui agora. Vou tocar em Permitir, porque ele quer validar que realmente sou eu. Depois que fizer essa validação, você vem para essa página final do Checkout. Muito importante você marcar essa opção do Pickup, porque você vai retirar na loja o aparelho. E aqui, como é que você vai dizer qual é a loja? Ou você pode colocar o nome da cidade, vou colocar aqui Miami, por exemplo, toca aqui na opção de Pesquisar, e ele vai mostrar todas as lojas que esse aparelho está disponível para retirar. então eu tenho todas essas lojas aqui em Miami. Gosto muito da loja de aventura, vou marcar, e depois eu vou colocar em OK no canto superior direito. Espera um pouquinho, já colocou aqui o nome da loja, já confirmo, está tudo certo. E um outro ponto bem importante que você precisa escolher é o seguinte, essa parte da janela, qual é o horário que você vai retirar esse aparelho. É necessário que você marque. E então, a primeira dúvida é, Marília, eu não vou buscar o meu iPhone nem no dia 6, nem no dia 7, nem no dia 8, eu vou buscar mais para frente. Aí você pode fazer esse processo da compra mais próximo da data da sua viagem, do dia que você vai retirar, porque você precisa informar isso como também a parte do escolher o horário, você pode escolher mais ou menos qual é o horário que você vai passar na loja para retirar esse aparelho. Marília, mas se eu não chegar nessa data em específico, ou então, eu coloco que eu vou retirar no dia 8, mas acontece um imprevisto e eu só vou poder ir no dia 9, não tem problema, porque o aparelho, ele fica na loja por alguns dias te esperando. Normalmente, são 7 dias que o aparelho vai te esperar lá, mas sempre procure seguir esses dados que você vai colocar aqui. Depois, você vai tocar em OK e então, você vai tocar em Done no canto superior direito. Confirmou todos esses dados que são bem importantes. Agora, você precisa colocar os dados de pagamento. Qual é o cartão que você vai utilizar? E quando a gente deslizar um pouco aqui para baixo, você tem as informações de pagamento. Quando você tocar nela, o que é que você vai fazer aqui? Na opção do cartão, você vai colocar os dados do seu cartão da Noma. Por quê? Você vai pagar mais barato pela compra do dólar que eu já expliquei no início, o IOF, que é menor, tudo isso que é bem importante. Coloca os dados do cartão que você vai utilizar. Depois, aqui embaixo, tem um ponto muito importante. Quais são esses pontos? No nome, no sobrenome, você vai colocar o seu nome, o seu sobrenome e no endereço é bom que você utilize o endereço americano. Você pode utilizar o endereço do seu hotel, você vai pegar o endereço americano e vai colocar aqui. por mais que você não vá utilizar esse endereço marido, mas não vai entregar, mas é bom que você coloque esse endereço americano para a compra ser validada. A Apple, às vezes, olha isso daqui. Então, se você colocar o endereço brasileiro, pode ser que você tenha problema. Então, coloque o endereço americano, não tem problema nenhum. Depois que você colocar essas informações, você vai salvar e então, você vai ter a opção para fazer a compra. Como é que você faz isso? Coloca nesse botão azul que está no campo superior direito. E assim, você vai ver que o cartão vai debitar o seu iPhone que você acabou de comprar e ele vai estar te esperando lá para você retirar na loja. E um outro detalhe bem importante que eu vou dar aqui essa dica extra é o seguinte, às vezes não é você quem vai viajar. Um amigo, um parente vai trazer esse iPhone para você e você pode fazer todo esse processo aqui para a pessoa já chegar lá e somente retirar o seu aparelho. Mas, se você for pedir para uma outra pessoa que não é você retirar, você precisa informar isso no momento da compra. E como é que você fala quem é que vai retirar o iPhone para você? Logo aqui, quando você olhar nas informações perto das informações de pagamento, no pick-up você pode informar quem é, qual é a pessoa que vai retirar o seu aparelho. É só você tocar nesta opção e colocar quem é que vai. O nome, o sobrenome, o telefone, você pode colocar o seu telefone, o e-mail também você pode colocar o seu. Mas, o nome e o sobrenome tem que ser o nome e o sobrenome da pessoa, porque lá a Apple vai validar com o documento dela. Depois, você vai salvar e assim, quando você finalizar a compra, o aparelho já vai estar lá pronto para ser retirado. E nessa dica, você aprendeu duas coisas muito importantes. Como é que você vai comprar o seu iPhone, que é ótimo nos momentos que você quer retirar em um lançamento, um negócio que acabou de ser lançado, rapidinho você resolve esse problema para não pegar a fila, nada do tipo e também como é que você vai economizar, não somente comprando um iPhone, mas qualquer coisa por aí, mundo afora, em bola, em euros, com a Nômade. Vou deixar mais uma vez aqui o QR Code para você baixar o aplicativo, criar a sua conta e lembre, no momento que você estiver criando a sua conta, utilize o cupom e aí Marília vim tudo junto para você ter o cashback de 2% até 20 dólares dessa sua primeira remessa que você quiser parar a conversão. Por hoje é só e até a próxima.